Fala aí, fanático vascaíno! Fanática vascaína, que bom encontrar você aqui nessa sexta-feira. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é super importante para o nosso canal. Comentando, compartilhando e, claro, se inscrevendo, porque temos metas a bater. Você vai entender já já quais são, porque hoje é dia de Dmitry Paier. A partir das 11 da manhã, ele vai ser apresentado de forma oficial para você, torcedor, que estará em todo o mundo assistindo essa entrevista coletiva. Dmitry Paier vai vestir a camisa 10, mas ainda não joga no domingo, no Maracanã. É, porque domingo eu vou ao Maracanã. Coisa linda, né? É, o jogo está confirmado para o Maracanã. A justiça fez justiça e o Vasco vai jogar com o Atlético Mineiro no estádio do Maracanã às 11 da manhã. Antes dessa partida, ele será apresentado ao torcedor, que já está dando um show. A venda de ingressos ontem começou às 7h20 da noite, até 10h30 da noite, ou seja, 3h10min, 25 mil ingressos foram vendidos. Talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo, já nem tenha mais ingressos. Porque os 60 mil que são colocados à venda vão esgotar. O torcedor vascaíno está na vibe, está na expectativa dessa partida. Afinal de contas, são quatro jogos sem poder acompanhar o time de perto. Depois dos episódios lamentáveis que aconteceram em São Januário, no jogo com o Goiás, a torcida foi proibida de ir. O grande absurdo não foi a proibição, porque a proibição foi desportiva. O STJD aplicou uma multa ao Vasco. Quatro jogos, uma punição, melhor dizendo, quatro jogos, sem ter torcido em São Januário. Ok, punição desportiva. Só que a Justiça do Rio de Janeiro resolveu se meter também, e ninguém até agora entendeu. O juiz Marcelo Rubioli resolveu canetar de forma pesada o estádio de São Januário. Fazendo, inclusive, acusações graves. A região, que é uma região carente, é como várias regiões do Rio de Janeiro. Tem seus problemas? Tem, como várias regiões do Rio de Janeiro. O Maracanã, por exemplo, está situado próximo à Comunidade da Mangueira. E nem por isso o Maracanã deixa de ter seus grandes eventos. Até show de rock. Eventos de rock já tivemos no Maracanã, além de jogos de futebol, semanalmente. Mas aí resolveram dar um carimbo a São Januário e a Barreira. E a Justiça, mesmo liberado pela Justiça Desportiva, a Justiça do Rio de Janeiro resolveu impedir que o torcedor entre em São Januário. Muito estranho. Aí o Vasco teve que levar para o Maracanã. E aí, quando leva para o Maracanã, é aquela confusão que você já está acostumado. Eliminado aqui, eliminado ali. Até que, aos 45 segundos do tempo, aí sim a Justiça vai dar ganho de causa ao Vasco. Ah, Azevedo, mas o desembargador que liberou é vascaíno, é sócio do Vasco. É um absurdo. Tudo é um absurdo. O do Fluminense não liberar porque é Fluminense, o do Vasco liberar porque é Vasco. A Justiça não pode ter time. Ela tem que olhar. Se o contrato tem, assinado pelos clubes que são permissionários do consórcio, que todo clube do Rio de Janeiro terá as mesmas condições para atuar no Maracanã, desde que não tenha evento dos dois, domingo não tem evento nem do Fluminense nem do Flamengo. Pô, mas vai sobrecarregar o gramado. Quantos jogos suporta o gramado do Maracanã? E o Vasco vai jogar no Maracanã? Não está jogando de graça, não, torcedor. Está jogando pagando. Vai pagar para jogar. Mas claro que há um interesse político de ambos os clubes. Ambos os clubes têm a licitação que até agora não foi marcada, mas é muito além das quatro linhas, torcedor. Jogar no Maracanã hoje, para quem não é Fluminense ou Flamengo, vai muito além das quatro linhas. Problemas extra vêm se avolumando. E o pior é que políticos e juristas se misturam nessa ciranda pós-bola para fazer o que a gente está vendo. Despachos absurdos, citações equivocadas e exigências, como o Ministério Público está fazendo a São Januário, que é inaceitável. Não, a gente aceita reabrir São Januário, mas tem que ter a biometria. Ué? Quantos estádios no Brasil tem esse sistema? É difícil, né, cara? Assim, existem muito mais coisas além da bola, além da lei fria que você está lendo para aplicar. Agora, essas pessoas precisam se explicar. Começa ao Januário, né, no entorno, está largado, porque não tem jogo lá mais de um mês. Bom, mas o importante é celebrar que o torcedor estará no Maracanã. Eu estarei lá contando tudo para você. É, a partir das dez da manhã, uma grande festa. A apresentação para o torcedor aí, sim, definitiva, em que Pae terá a exata noção do que é a nossa torcida. Se ele teve um spoiler no aeroporto, hoje, às onze da manhã, terá mais outro spoiler com a presença da mídia, a cobertura ao Vasco, porque normalmente, na Europa, os grandes clubes têm muita imprensa, atrai muito, mas muitos clubes nem abrem para imprensa. Aqui no Brasil é um outro hábito. Então o Pae terá hoje mais um spoiler, mas domingo, aí esquece. Domingo é aquele caldeirão, Maracanã realmente, virando um verdadeiro caldeirão para receber Dimitri Pae, o camisa 10 do Vasco da Gama, que só vai jogar daqui a duas rodadas ou três. Provavelmente contra o Bahia. Azevedo, não dá para ele jogar contra o Palmeiras, difícil, porque ele começou a treinar ontem, tem que aprimorar a forma física, não joga desde maio. Tem a questão burocrática, tem visto de trabalho, tem que tirar o CPF, enfim, tem uma série de burocracias que, para um estrangeiro e, principalmente, quem não é do Mercosul, que é o caso dos argentinos e uruguais que nós trouxemos, tem uma complicação maior, tem uma demora maior para a liberação desses documentos. O Vasco vai à Brasília para agilizar, mas tem que cumprir o trâmite. Então, a tendência é que, contra o Bahia, na terceira rodada do segundo turno, ele esteja à disposição do técnico Ramon Dias, que não vai ter Orediano para esse domingo. Orediano está suspenso e aí fica a dúvida, quem vai jogar na frente? Nesse esquema, 4-3-3 que ele monta. O meio-campo vai de novo com Zé Gabriel, Praxed e Paulinho. Na frente, quem? Berrete e Gabriel Peck. Eric Marcos? Figueiredo, que entrou? Essa é uma dúvida que tem o Ramon Dias. Escala o time do Vasco aí, na lateral direita. Vai o Puma? Vai o Robson? Escala você, o nosso time para domingo. E eu agradeço demais a vocês, antes de irem embora, as nossas metas estão aí, batendo 150 mil amigos até segunda-feira. Além das cinco camisas oficiais do Vasco Prometi, eu vou dar cinco pares de ingressos para você fazer o tour em São Januário. Mas se eu for fora do Rio de Janeiro, quando você vier, você vai lá por nossa conta também. Muito obrigado pelo carinho. Depois tem a apresentação do Paê e no fim do dia, o primeiro vídeo da série, vídeos especiais sobre São Januário e o centro de experiência do Vasco, centro de memória, onde está o Museu do Vasco lá em São Januário. Você vai se amarrar, a história vai passar aqui no Fanático Vascaíno. Um grande abraço, um ótimo dia, uma grande sexta-feira. E domingo é dia de Paê, para cima do galo, hein? Tem que vencer para somar três pontos e embalar. Já estamos com quatro pontos em seis disputados nos últimos dois jogos. Está ficando bom. Um grande abraço e até mais tarde. Um grande abraço, 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 um A CIDADE NO BRASIL